Caiu o embargo de Forspoken e embora o canal GamerLiuGames não tenha recebido o jogo antecipadamente pra fazer uma análise, eu já meio que tenho aí uma visão de como o jogo tá, graças a análise de quem recebeu. Ao que parece, o jogo é de fato aquilo que a gente já estava esperando, mas todos os detalhes e opiniões eu vou comentar no vídeo a seguir. Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e como eu sempre digo, é pra mim um prazer receber você aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar dele, né, que alguns já estão chamando aí de primeira bomba do ano ou primeiro flop de 2023 e como eu falei, né, embora eu não tenha recebido o jogo pra análise antecipada, já é possível ter uma noção com base no que a galera aqui recebeu tá comentando nos vídeos, nos sites, nas redes sociais. Eu vou dar as minhas opiniões sobre o que eu vi, sobre o que eu li, sobre, né, o que eu presenciei hoje e eu adoraria saber também a sua opinião ao término do vídeo. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa se interessar pelo tema, se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite pra que eu possa compartilhar com você vídeos como este todos os dias. E por fim, se fizer sentido pra você, seja um membro ativo do canal ainda hoje pra ajudar o meu trabalho na linha de frente com um valor bem pequenininho que certamente não vai fazer falta pra você, mas que muda totalmente as coisas por aqui. Com isso você vai receber diversos benefícios como lives exclusivas pra você, emotes únicos, jogos, destaque no chat das lives, participar de gravações de vídeos no canal, um grupo secreto só pra quem é membro, tirar suas dúvidas comigo em tempo real e uma porrada de outras coisas, tá? Se você puder, bora pro membros! Bom, pessoal, o novo jogo da Square, que sai agora oficialmente no dia 25 de janeiro de 2023 pra Playstation 5 e PC, teve aí o seu embargo derrubado hoje, dia 23, e já é possível a gente ver não só análises de quem recebeu o game antes, como também gameplays completas em formato de vozes e lives. Não faz muito tempo, né? A gente teve aí uma demo do jogo disponível no Playstation 5, eu joguei ela aqui no canal, nós fizemos um vídeo completo e a minha sensação, com tudo que eu tinha visto, era algo meio tipo, hum, sei não, tal. Eu fiquei bem em cima do muro, mas eu confesso pra vocês que mais propenso ao lado negativo do que positivo. Depois teve o lance de que a Square enviou chaves pra pouquíssimas pessoas, quase nenhum veículo que de forma costumeira recebe aí os conteúdos pra produzir antecipadamente, não receberam. Quando as empresas, elas confiam no seu produto, eles enviam sem medo pro maior número de parceiros possível, pra que eles possam trabalhar e espalhar a boa mensagem do seu produto, né? Mas quando não existe essa confiança, sinal de alerta no mínimo. Em análises que foram divulgadas hoje, né, em sua maioria é meio que notável o jogo ser aquilo mesmo que a gente já tinha visto, embora algumas poucas análises tenham elogiado bastante o resultado. As notas no geral tiveram uma média aí, vai, se for pra gente ponderar, hein, 7.5, 8, tal, por conta ainda dessas pessoas que realmente gostaram do jogo. O que não é crime nenhum, tá? Mas praticamente a maioria, né, deram notas medianas e notas baixas pro título. Repito, pessoal, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Jogo é um lance bem pessoal, né? E se tem uma coisa que eu falo em todas as minhas análises e aproveito a ocasião pra reforçar isso, é que ninguém deve se prender a uma única análise. E que no final das contas, né, a análise que realmente vai valer é a sua própria depois que você jogar. Todavia, né, todavia, quando a gente vê um número alto de pessoas elogiando ou criticando de maneira meio que harmônica alguma coisa, a gente tem uma base, né? A gente tem um norte de que o jogo representa isso ou aquilo, né? E é o que tá acontecendo aqui, infelizmente, pro lado negativo. Saca só, a IGN publicou o seguinte, ó, abre aspas. Forspoken é um RPG notavelmente genérico, desde sua história sem graça até o seu mundo aberto sem vida. Felizmente, o seu combate energético e o sistema de movimento, né, de parkour e tal, mantém a campanha relativamente decente, divertida por toda parte. Fecha aspas. Eles deram nota 6 pro jogo. E eu só tô comentando a IGN aqui, pessoal, por ser um portal grande, tá? Não que ela tenha que ser referência de alguma coisa, nada disso, tá? É só uma citação de várias que eu vi hoje meio que nesse mesmo sentido. No Metacritic, né, o site onde as pessoas avaliam, os veículos avaliam, a nota do jogo, ela tava em 66, tá? E agora ela tá com 68 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Aparentemente, de tudo que eu tenho visto, né, pela manhã, geral comentou que o jogo, ele peca nos principais pilares de um jogo, né? Na minha opinião, são os principais pilares. Enredo, gráfico e gameplay. Mano, eu não sei você, mas eu, pessoalmente, eu consigo curtir um game se ele ao menos tiver um desses três pilares bem positivos, né? Ou seja, se ele não tiver um bom gameplay, nem um bom gráfico, mas tiver uma boa história, né? Um bom enredo, eu, Kalil, eu me prendo, tá? Se não tiver um bom enredo, nem um bom gráfico, mas for de um gameplay delicioso, eu me prendo também. E assim por diante. Agora, se ele tem problemas nesses três fatores, cara, fica um pouco complicado. E ao que parece, é o caso de Forspoken, tá? Eu reitero que isso não é a minha opinião, né? Aliás, eu nem joguei o game final ainda. Eu tô replicando aqui o que quem já jogou tem falado aos montes em suas análises e redes sociais, tá? E eu não duvido muito, porque pela demo, eu meio que tô indo aí pra esse lado aí, mas vamos lá. O que aparentemente há, né, de positivo no jogo, é a mecânica de parkour mágico e os efeitos explodindo por tudo quanto é lado na tela quando a gente usa as magias. Fora isso, tudo parece ser nada chamativo. O jogo, ele teve um downgrade absurdo, desde aqueles trailers que a gente via quando ele ainda era chamado, né, de Project Atia, né, pelos gameplays. A gente já vê que existe uma certa forçação de piadinha também, que não são engraçadas quase que o tempo todo no diálogo entre a personagem e o seu bracelete mágico. O modo desempenho, embora rode a 60 frames, deixa todo o gráfico borrado, mais parecendo, né, com um vídeo aí de 720p. E isso, inclusive, eu comentei com vocês no vídeo que a gente fez da demo, né? Naquele vídeo eu joguei no modo gráfico, porque era o único que me permitia, né, ver as coisas sem muito serrilhado. O modo desempenho realmente não tá legal. Outra reclamação foi a falta de personalidade nas missões, até mesmo nas missões principais, pouco tempo de tela de antagonistas, a falta de expressão, graficamente falando, nos personagens. Enfim, galera, ao que parece, as coisas não foram bem pro jogo. Eu, Kalil, eu tô curioso pra jogar e se a Square, em algum momento, enviar uma cópia do jogo, vocês não tenham dúvidas, né, de que a gente vai sim fazer conteúdo aqui no canal com algumas lives e uma análise também final. Até o momento, né, o meu pedido, ele foi ignorado, mas pode ser que depois do lançamento oficial, eles mandem e tal, não sei, né, caso não, é um jogo que eu pretendo pegar em uma boa promoção. Tipo, boa mesmo, já que tudo que eu tenho visto, né, foram realmente raras as análises que elogiaram o game. O que me faz ainda ter interesse, né, em conhecer, é, galera, eu me conheço, tá? Eu sou o cara que geralmente curte uma porrada de jogos que geral odeia. E por ter esse histórico impopular, eu ainda mantenho a curiosidade em conhecer a versão final de Forspoken e saber, né, como vai ser o meu veredito, né, o meu veredito depois de ter jogado e tal, é, se realmente o jogo é, né, esse problema todo que aparentemente é, ou se alguma coisa ali dentro eu vou gostar que geral não gostou, né, geralmente acontece isso comigo, então eu continuo, é, curioso, tá? Se eles mandarem, eu vou jogar. Você que tá assistindo esse vídeo, o que você acha? Mediante as análises de hoje, você acha que esse jogo ainda pode se salvar de alguma maneira? Pra você, ele já é o primeiro flop de 2023? Ou você acredita que a galera tá emocionada demais e por isso, né, tão fazendo esse monte de memes, analisando o jogo como estão analisando e tal? Mano, comenta aí, tá, que eu tô louco pra saber o que você pensa. Eu acho que, mano, em pleno 2023, o sarrafo, galera, subiu muito, subiu muito, muito mesmo. Em relação, né, a games no geral, qualquer jogo que realmente não estalar os olhos, ele vai ter problemas. Então, as empresas, elas precisam entender que hoje em dia, até mesmo os estúdios pequenos, né, os estúdios indies, eles estão fazendo coisas surreais. Então, as empresas grandes, né, de títulos AAA e tal, velho, esses caras têm que se mexer, tá? No geral, isso, no geral. A real, galera, é que se Forspoken, né, for realmente um jogo ruim, isso não é bom pra ninguém, sabe? E não só Forspoken, mas outros jogos, isso não é bom pra ninguém. Eu sempre falo aqui que ultimamente os jogos, eles parecem ter chegos incompletos, né, ou feitos de qualquer forma. Isso não é legal. É ruim pra mim que trabalho com isso, é ruim pra você que quer gastar em algo que realmente faça valer o valor absurdo cobrado hoje em dia nos games. É ruim pra quem se mata de trabalhar em um jogo e que, por muitas vezes, por conta de engravatados, que não quer, né, esperar o prazo certo e tal, perdem os seus empregos. Cara, jogos ruins nunca é legal. Pra ninguém, pra ninguém. Eu espero que, ao menos, os próximos grandes lançamentos do ano, né, eles possam se mostrar bons, né, possam mostrar pra gente que ainda existe esperança e que a gente ainda possa realmente acreditar que valeu a pena pagar caro num console novo, que valeu a pena investir num PC bom, que ainda vale a pena continuar cobrindo conteúdos de games no YouTube, nas streams, enfim, mano, vamos esperar, né? A verdade é que só o tempo vai nos dizer como que isso aí vai ser. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente, como eu falei pra vocês, é um vídeo analisando as análises, né? E eu quero muito a sua opinião, tá bom? Obrigado pelo carinho, por estarem aqui, pela audiência. Vocês merecem o mundo. Se eu pudesse, eu dava. Como eu não posso, então receba aí aquele abraço gostoso, tá bom? Obrigado por tudo. Beijão no coração. Vivam pra detonar, é nóis. Vamos que mano! Meu Deus! Legenda por Sônia Ruberti